Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a Tia Lília trazendo mais uma atividade para a turminha do primeiro ano no livro de ciências, tá bom? Gente, nosso conteúdo de ciências vai ficar bem divertido. Vamos agora para a nossa atividade. Voltando, crianças, com o nosso novo conteúdo, não é? O ser humano e a saúde. Foi o conteúdo da aula anterior, né? Ser humano somos todos nós e a saúde, vocês já estão até cansados de ouvir falar que a gente tem que cuidar da nossa saúde, né? Todo mundo fala isso para vocês, a mamãe, o papai, a pessoa que cuida de vocês, né? Por que é tão importante a saúde, gente? É porque sem ela a gente não consegue fazer nada, tá? Quem não tem saúde vive no hospital, vive doente, vive cansado, vive tomando remédio, injeção, não é? E aqui essa unidade, né, do livro de ciências, ela vai falar sobre a gente, sobre os cuidados do nosso corpo, vai ensinar a gente a conhecer o nosso próprio corpo, tá? E vamos começar aqui, ó. Vem uma perguntinha. Olha só. Vocês sabiam que todos nós somos animais? Tanto os seres humanos quanto os próprios animais? Só que os seres humanos, é nós, né? Nós, eu, você, a família de vocês, temos uma característica que torna a gente diferente do cachorro, do gato, do leão. Nós temos a capacidade de raciocinar, tá certo? Raciocinar, pensar, aprender, né? Aprender, assim, a ler, a escrever, tudo isso. Os seres humanos conseguem fazer isso. Os animais, eles já não conseguem, tá? E a nossa unidade vai falar sobre o corpo. E a gente vai fazer a leitura desse pequeno texto aqui, tá bom? Vamos lá? No mundo, eu vou acompanhar aqui com o dedinho e vocês tentem ler também, ó. No mundo, não existe nenhuma pessoa igual a outra. Cada ser humano tem características próprias como a altura. Vocês sabem o que é a altura? É o nosso tamanho, né? É o nosso comprimento em pé. A gente fica em pé e mede a nossa altura. A cor da pele, né? Tem pessoas brancas, pardas, negras, amarelas, tá bom? O jeito de sorrir. Cada pessoa tem um jeito de sorrir, realmente, tá? Tem gente que ri bem alto, tem gente que sorri baixo. Tem gente que sorri mostrando todos os dentes. Tem gente que já sorri com a boquinha mais fechada, né? E o tipo de cabelo. Por exemplo, tem o cabelinho cacheado, cabelo liso, cabelo curto, cabelo comprido, cabelo loiro, cabelo castanho, cabelo negro, não é? Tá certo? Observem vocês mesmos no espelho hoje, tá bom? Observem vocês e vejam como vocês são. Vocês são iguais ou diferentes da mãe de vocês? Do irmão de vocês? Da irmã? Dos primos? Vocês percebem aí perto de vocês que são todos diferentes? Pois é, todos nós somos diferentes e temos a capacidade de pensar, tá bom? Continuando a leitura, ó. Nós, seres humanos, assim como os outros animais, precisamos de água, alimentos e moradia. Além disso, necessitamos do carinho e do respeito das outras pessoas. Vocês concordam com isso, gente? Nós precisamos de água pra sobreviver? Sim, nós, os animais, as plantas, não é? E de alimentos? Também, né? Todos nós precisamos comer. Nós precisamos merendar, almoçar, merendar, jantar e quem quiser também fazer um lanchinho na hora de dormir, né? Comendo alimentos saudáveis, viu? Crianças, não é pra estar comendo só biscoito, bolacha, chilito, pirulito, não. Viu? E depois de comer tudo isso, tem que escovar os dentes, tá certo? E precisamos também de carinho e respeito das outras pessoas. Carinho e respeito. Nessa cena aqui, ó. Vocês acham que essas crianças estão havendo carinho e respeito? Tá sim, não é crianças? Porque eles estão felizes, brincando, alegres, satisfeitos, né? As crianças têm que ter uma vida assim, ó. Tá certo? Elas precisam receber carinho. Vocês precisam receber carinho. Da família de vocês. Na escola. Dos amiguinhos, tá certo? E respeito, não é? Respeito, gente, é você cuidar com o amor das pessoas que convivem com você. Olha só aqui, ó. Voltando aqui. Olha as crianças. Todas diferentes, porém unidas. Se respeitando, ó. Se ajudando, tá certo? Compartilhando carinho. Olha aí a mãozinha delas, ó. Segurando as mãos. Sem brigar, sem arengar. Nada disso, tá? Tá certo? Elas estão bem felizes. Aqui também, ó. As crianças também brincando, pulando, se divertindo. Sendo crianças e sendo felizes, tá bom? E a nossa atividade de onde? É a leiturinha, tá? Desse texto. Tentem ler ele, tá bom? E essa é a nossa atividade. Nós vamos... Na outra semana a Tia Lília vai mandar mais uma atividade, tá? Tá certo assim? E um beijo e um abraço da Tia Lília. Já é pra vocês começarem a ler essas palavrinhas. Vocês podem... Sabe o que também, crianças? Pode pintar as vogais. Pintar as vogais pra vocês conhecerem as vogais das palavras. Tá certo? Tá legal? E é isso. E até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.